Catete, produtora Elencos da UERIS É mais bomba Sumar a continuação Vani Music, o seu blog sempre Juventura acorda, vamos largar o álcool Vamos largar o vício, porque o destino é o precipício Juventura acorda, que a vida é saúma Então vive com calma, que ela é preciosa É mais bomba Sumar a continuação Pessoas que já foram boas, pessoas hoje estragaram por causa desse vício E você que quer começar hoje, não tenta, essa vida te leva a precipício É um abismo sem fim Meu irmão, não vou te mentir A quem tinha dinheiro hoje já não tem A quem tinha família hoje já não tem Por causa do vício, hoje nada ele tem É essa vida que tu queres levar para amanhã Você mesmo se destruir Então grita, luta Amar esse vício, ele mete no kibbuto Foca no objetivo, não te distraia, fica no ativo Então, o pai é a continuação Juventura acorda, vamos largar o álcool Vamos largar o vício, porque o destino é o precipício Juventura acorda, que a vida é saúma Então vive com calma Que ele é preciosa Oh 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 Se o homem estraga, a sociedade estraga Mas com as amizades, a pessoa que tu confias é que te faca Tenha cuidado com os peixes Tenha cuidado com as mãos Tenha cuidado com a boca E tenha cuidado com os olhos Dizem que a vida é uma escola Então aprende com os outros Isto nunca foi padrão No bairro não tem só delinquentes Não queremos bandidagem Nós precisamos de paz É lastimado assistirmos filhos a ser enterrados pelos pais É isso que a sociedade quer Juventude, vamos uniformar Acorda, para ensinar e repreender É mais bomba, sumar e continuação Juventude, acorda Vamos largar o álcool Vamos largar o vício Porque o destino é o precipício Juventude, acorda Que a vida é saúra Então vive com calma Que ela é preciosa Juventude, acorda Vamos largar o álcool Vamos largar o vício Porque o destino é o precipício Juventude, acorda Que a vida é saúra Que a vida é saúra Que a vida é com calma Que ela é preciosa Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Transcrição e Legendas Pedro Negri